Você possivelmente em algum momento já sentiu que as suas emoções estavam fora de controle. Algumas pessoas costumam falar, eu não consigo controlar a minha ansiedade, o meu medo, as minhas preocupações. Pois bem, no Chai Terapia de hoje nós vamos juntos construir uma forma diferente e responsável de cuidar das nossas emoções. Eu provavelmente já contei pra vocês que muito daquilo que sentimos depende daquilo que pensamos. Algumas pessoas acham que as emoções simplesmente surgem, porém quem pensa assim ainda não desenvolveu a habilidade de escutar os pensamentos e ligar esses pensamentos às nossas emoções. O que acontece é que os pensamentos são em sua grande maioria automáticos, eles invadem mesmo a nossa cabeça e quando menos percebemos já invadiram também as nossas emoções. Quando você se sente ansioso, preocupado, desesperançoso, pode ter certeza que antes de se sentir assim, vários pensamentos conseguiram se fixar na sua mente e te levaram a se sentir de determinada maneira. A pergunta que eu te faço é, se os meus pensamentos são tão importantes, afinal, eles vão possivelmente guiar as minhas emoções, será que eu tenho prestado atenção nos meus pensamentos? Será que eu tenho questionado os meus pensamentos, direcionado os meus pensamentos ou eu tenho deixado a minha mente vagar solta, livremente, sem nenhuma atenção e quando eu menos espero, tanto os meus pensamentos quanto as minhas emoções estão extremamente bagunçados e confusos? A pergunta que você deve estar se fazendo é, o que fazer? Como cuidar desse mecanismo pensamentos e emoções que é tão importante e ao mesmo tempo tão complexo? Existem muitas formas, mas hoje eu vou te contar a que eu considero principal. Todos os dias, eu e você escolhemos aquilo que vai alimentar a nossa mente. Eu escolho o que eu vou ler, eu escolho o que eu vou assistir, eu escolho as músicas que eu vou escutar. Sim, os meus pensamentos podem ser automáticos, mas o meu comportamento precisa ser consciente e intencional. Você já deve ter escutado um verso bíblico que se encontra em Filipenses 4, 8 e diz assim, Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que você tem feito combina com o verso que eu falei? O combustível que você dá para os seus pensamentos, é combustível de boa qualidade ou é adulterado? Eu gostaria de te convidar a pensar no seu dia, quais programas de TV você assiste, quais conteúdos você vê na internet, quais livros você lê, quais são os conteúdos das conversas que você tem dentro de casa, com seus amigos. Você tem alimentado a sua mente, os seus pensamentos com boas referências? Precisamos treinar o direcionamento correto dos nossos pensamentos e como consequência, nossas emoções também ganharão um novo rumo. Eu fico por aqui, eu desejo um ótimo restinho de semana e nos vemos em breve em mais um Chai Terapia. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho